Balanceia ó minha rainha, pra me balanceia Balanceia ó minha rainha, pra me balanceia O som, o som das encantarias, das águas Onde o fogo assobia, a mãe d'água canta O som da piracena, que faz nossa rainha do ano negue Oferta, treina Ela que traz o som das encantarias, das águas Dança minha rainha, rainha do lago verde Oferta, treina Pegou, pegou Tá show Vai Você ó minha rainha, pra me balanceia Oh 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 Música Música